Durante todo este ano, nós da TBC Brasília estivemos com você dentro da sua TV. Dentro do seu celular. Com toda a sua família, falando de diversos assuntos. E neste momento tão difícil que vivemos de pandemia, nossa equipe se desdobrou para estar todos os dias trazendo o melhor da informação. E com o diferencial, falando diretamente para você. Para este ano, fica o nosso agradecimento por toda a confiança. Para 2022, muita saúde, fé, força e a sua companhia. TBC Brasília, filiada da TV Cultura, levando informação com qualidade e credibilidade. Obrigada pela sua audiência.